Oi Luiz, boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso, viu? Esse protesto começou hoje bem cedo, por volta de 7 horas da manhã, na BR-402, com o cruzamento da CE-243. Motoristas, taxistas, moradores de Uruburetama se reuniram nesse ponto para pedir, fazer um protesto, pedir uma melhoria na malha viária dessas duas rodovias bem importantes na região que liga Uruburetama e a Tururu também, cidade de Tururu, vizinha a Uruburetama e também a Itapurama. Segundo os moradores, é um trajeto, uma rota importante para o escoamento da produção de bananas feita ali na região e também para o turismo. E aí eles pedem uma melhoria, um recapiamento nessas rodovias. Eles, inclusive, mandaram vídeos para a gente desse protesto. Existem imagens aí, eles levaram pneus, colocaram fogo nesses pneus, colocaram galhos e interditaram totalmente aí essas rodovias, a BR-402 e a CE-243. A Polícia Rodoviária Federal foi ao local, conversou com esses manifestantes e eles liberaram parcialmente a rodovia. Agora, mais próximo do meio-dia, o trânsito já flui normalmente nesse local. A Superintendência de Obras Públicas disse que há uma previsão de uma reforma iniciar em janeiro de 2020 na CE-243. O que chama a atenção é que nesse período de começo de janeiro, já é o começo da pré-estação, né? Eles sempre falam para a gente que nesse começo de ano, quando tem as chuvas, não começam as obras por conta das chuvas. Mas aí é uma previsão que eles deram, vamos acompanhar. Já o DENIT não falou nada sobre a BR-402, nós pedimos uma resposta, ainda estamos esperando. Mas os moradores lá de Uruburetama, região ali também de Tururu, estão aguardando essa melhoria nessas duas rodovias, a BR-402 e a CE-243. Agora, outro assunto aqui da região norte também foi um acidente ontem à noite, por volta de 8h30 da noite, na rodovia BR-222, próximo ao quilômetro 241, localidade de Ipuzinho, Ipueirinha, na verdade, zona rural daqui de Sobral. Dois caminhões se chocaram aí nesse ponto, inclusive um motorista, o Marcos Francisco Mendes Silva, segundo informações da PRF, ele dormiu a volante e acabou batendo em outro veículo, no veículo do Francisco Gonçalves de Abreu. O Francisco teve leves ferimentos, ele foi socorrido para Santa Casa, mas já foi liberado. Já quem ficou mais ferido mesmo foi o Francisco Mendes Silva, ele continua internado na Santa Casa. A PRF foi ao local, ela interditou parcialmente a esse ponto, né, do quilômetro 241. Agora, pela manhã, nós fomos também nesse ponto aí desse acidente e continua bem lento o trânsito na região, o tráfico de veículos na região, que é bem tensa, a BR-222, ela corta aqui a região norte. Nós falamos, inclusive, com o Francisco Gonçalves, que estava lá com alguns ferimentos pelo corpo, ele explica melhor como foi esse acidente. Vamos ouvir. Invadiu na contramão, eu deixei o acostamento, foi batendo nele, mas, finalmente, ele foi, ele vinha dormindo, bateu na lateral do bitrem, tá aí, tá acabado aí o bitrem. Ele subindo, ele foi e entrou na contramão. Eu tentei desviar, mas não consegui não, eu deixei no acostamento, ele pegou na lateral do carro e deu na lateral do carro todinho. E aí, o que você imagina que tenha acontecido, ele perdeu a controle do carro? Ele vinha dormindo no carro. O carro disse que ele vinha dormindo, eu vi um ônibus atrás, ele vinha bobeando o carro dormindo. Se tivesse batido de frente, porque eu tentei tirar, se tivesse batido de frente, teria sido pior, né? Mas, graças a Deus, Deus teve na hora. Felizmente, ninguém morreu nesse acidente. Agora, o Marcos Francisco Mendes Silva está internado na Santa Casa de Sobral, está se recuperando. E o Francisco Gonçalves de Abreu está no local esperando o reboque para remover o veículo lá do local desse acidente. Luiz, são essas as informações, eu volto com você. Esses caminhoneiros, às vezes, têm uma jornada exaustiva, né? Passam horas e horas e horas e horas dirigindo. Acabam tendo sono, né? Precisam ficar bem mais atentos. Não estou dizendo que foi o caso, né? Mas, é preciso ficar bem mais atento. Respeitar os limites do corpo. Muito obrigado, viu, Matheus? É preciso ficar bem mais atento.